Regressar ao centro da matéria, despedido e longe eras. Regressar ao centro da matéria, despedido e longe eras. Para dentro do sol e do ar comum, para dentro da terra de átima, para dentro da terra de átima, para dentro do sol e do ar comum. Regressar ao centro da matéria, despedido e longe eras.